Bem dizemos o Teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bem dizemos a Porfia, o Teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vamos iniciar este tempo de oração em honra do Coração Imaculada de Maria, para a louvar, a honrar e para lhe confiar todas as necessidades disto do mundo, todas as cestezas deste tempo de provação, confiando plenamente que a sua poderosa intercessão junto da Santíssima Trindade possa, de facto, trazer alívio e ajuda neste tempo de provação que a humanidade passa. E vamos contemplar os mistérios de Cristo, acompanhando Maria nessa contemplação, com a ajuda da irmã Lúcia, que tanto contribuiu para que a mensagem salvadora de Fátima fosse ser propagada pelo mundo inteiro. Hoje, quinta-feira, vamos meditar os mistérios luminosos. No primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão, do Evangelho de São Mateus. Então, veio Jesus da Galileia ao Jordão, que era com João, para ser batizado por ele. João apunha-se, dizendo, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens em mim. Jesus, porém, respondeu-lhe, deixa por agora, convém que compramos toda a justiça. João, então, concordou. Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que os céus se lhe abriram e veio o Espírito de Deus de ser como uma pomba sobre ele. Quando chegou o dia marcado pelo Pai, para iniciar a sua missão pública, Jesus Cristo preparou-se pelo batismo, pela penitência e pela oração. A oração e a penitência são a base fundamental sobre a qual Jesus Cristo assenta a sua missão sagrada de Mestre, Médico e Redentor. É o dom da fé que Deus concede à nossa alma com o sacramento do batismo. E pelo batismo, todos somos consagrados e dedicados a uma vida sobrenatural de amor a Deus e ao próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Maria, concebida sem pecado. Peguei por nós, recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, as amas de todas para o céu, principalmente as mais precisadas. Coração Imaculado de Maria, ceda a nossa salvação. Senhor, um dia descestes à terra que em vós confia, descestes à serra do aire, em plena covadeiria. Salve Regina, salve Regina, ora pro novis Maria. Salve Regina, salve Regina, ora pro novis Maria. No segundo mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná, do Evangelho de São João. Celebrava-se uma boda, as bodas de Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não têm vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, que tem a ver isso contigo e comigo, ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei o que ele vos disser. Disse-lhe Jesus, enchei as talhas d'água, e eles encheram-nas até em cima. Então ordenou-lhes, tirai agora e levai ao chefe da mesa. E eles assim fizeram. O chefe da mesa provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Como ninguém, a não ser Deus, pode fazer estes milagres. E Jesus confirma com eles a sua palavra e o seu poder de vida. Foi assim que os serventes mereceram ver o milagre da transformação da água em vinho. Fizeram o que Maria lhes ordenou. E seguiram a palavra de Jesus. Este é o caminho da salvação. Ouvir a palavra de Deus e segui-la. Pai Nosso. Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Sia de Graça, serei convosco. Medita-seis vós entre as mulheres. Medita-seis o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. Ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fundo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Coração Imaculado de Maria, seda a nossa salvação. Nas mãos traziais o terço que pende da vossa imagem. Na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve Regina, salve Regina, ora pro novis Maria. Salve Regina, salve Regina, ora pro novis Maria. No terceiro mistério, o anúncio do reino de Deus. Deus, um convite à conversão do evangelho de São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e proclamava o evangelho de Deus, dizendo, Deus é o único reino eterno. O filho faz-se homem e nasce para reabrir à humanidade o acesso ao reino eterno de Deus e o seu reinado não terá fim. O reino de Deus é, pois, o reino do amor. Amar e servir por amor. Nossa Senhora, tanto nos recomendou a oração e o sacrifício pela conversão dos pecadores. Em agosto de 1917, disse-nos, Rezai, rezei, rezei muito e fazei sacrifícios pelos pecadores. Vão muitas almas para o inferno, para não haver quem se sacrifice e peça por elas. Portanto, pela nossa união com Cristo, com a sua Igreja, devemos tornar-nos vítimas de expiação e de súplica pela conversão dos nossos irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Assim como nós perdoamos e que nos tem filha, venhamos de Jesus Cristo e que o que é santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisadas. Coração Imaculado de Maria, ceda a nossa salvação. Falando a três pastorinhos, de cima do mozinhoiro, pregostos a penitência aos povos da terra inteira. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. No quarto mistério, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Levando consigo Pedro, Tiago e João, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificou-se e as suas vestes tornavam-se de uma brancura fulgurante. E dois homens conversavam com Jesus, Moisés e Elias, os quais, aparecendo, rodeado de glória, falavam da sua morte que ia acontecer em Jerusalém. E da nuvem, veio uma voz que disse, Este é o meu filho predileto. Escutai-o. Fomos criados e escolhidos por Deus para sermos o louvor da sua eterna glória. Ser o louvor da sua glória é o fim mais alto a que Deus nos podia haver destinado. E queremos em nós, por participação à glória de Deus, com a qual o podíamos louvar, é possuirmos a honra de Deus, com a qual o podemos engrandecer, é sermos revestidos da dignidade de Cristo, com a qual podemos dignificar. Por isso, é necessário uma plena doação ao Senhor numa vida de fé, de esperança e de amor. A nossa grandeza é imensa. Somos sacários vivos, onde habita a Santíssima Trindade. Somos casa de Deus e porta do céu. Pai Nosso. Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja fita a vossa vontade, assim na terra que nos seja. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Senhor de graça, Senhor e convosco, bendita-seis vós entre os meios, bendita-seis vós entre os meios, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Senhor de graça, Senhor e convosco, bendita-seis vós entre os meios, bendita-seis vós entre os meios, bendita-seis vós entre os meios, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Senhor de graça, Senhor e convosco, bendita-seis vós entre os meios, bendita-seis vós entre os meios, bendita-seis vós entre os meios, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Senhor de graça, Senhor e convosco, bendita-seis vós entre os meios, bendita-seis vós entre os meios, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Senhor de graça, Senhor e convosco, bendita-seis vós entre os meios, bendita-seis vós entre os meios, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria e Sia de Graça, o Senhor é convosco. Medita-seis vós entre as mulheres. Medita-seis o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria e Sia de Graça, o Senhor é convosco. Medita-seis vós entre as mulheres. Medita-seis o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria e Sia de Graça, o Senhor é convosco. Medita-seis vós entre as mulheres. Medita-seis o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria e Sia de Graça, o Senhor é convosco. Medita-seis vós entre as mulheres. Medita-seis o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó bom Jesus, ó Maria que há as vidas sempre caçadas. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó bom Jesus, perdoai-nos e trai-nos o fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Coração Imaculado de Maria, seda a nossa salvação. Pediste que nos uníssemos em oração e concórdia, com pena dos pecadores, oh Mãe de Misericórdia. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, ora pro nobis Maria. No quinto mistério, a instituição da Eucaristia, do Evangelho de São Mateus. Na última ceia, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e depois de pronunciar a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus Cristo manifestou o seu intento de ficar connosco na Eucaristia, para ser o nosso alimento espiritual, a nossa força e a nossa vida, sobre as espécies consagradas do pão e do vinho, dizendo aos sacerdotes da Nova Aliança, fazer isto em minha memória, isto é, oferecei ao Pai o meu sacrifício para que ele se renove no altar pela salvação do mundo. A cruz, onde ele deu a sua vida por nós, é a maior prova do seu amor. E ele quis, pelas suas próprias mãos, entregar a cada um de nós o memorial vivo dessa manifestação do seu amor, instituindo a Eucaristia durante a última ceia que tomou com os apóstolos. E é no nome de Cristo, presente na Eucaristia e feito um só connosco pela Sagrada Comunhão, que unimos as nossas humildes orações às de Maria, para ela as dirigir ao Pai, em Jesus Cristo, seu Filho. É por isso que repetida vezes dizemos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós que cada dia nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado. O bem por nós recolhemos a vós. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. 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 Coração imaculado de Maria, ceda a nossa salvação. Olhai, ó Virgem do céu, o mundo que pede luz. Salve Regina, salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. O que é o Senhor, ela pro nobis Maria? Amém. Recemos agora as três Avem Marias e a primeira por Papa Francisco. Avem Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Reina dos Apóstolos, julgai por nós. A segunda vai ser pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Reina dos Apóstolos, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Reina dos Apóstolos, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Reina da Paz, saia da paz. A terceira vai ser pela todas as intenções confiadas neste santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Reina, Mãe de Misericórdia, vida de Sura, esperança nossa, salve. A vós brindamos os degrados filhos de Eva. A vós espiramos, mendo e chorando, neste voo de lágrimas. A vós espiramos, mendo e chorando, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe. A vós espiramos, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, ó sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos fazer uma consagração final à Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, um pobre mundo sempre convosco. Eu vos conselho neste dia pernicente, os meus olhos, os meus ouvidos, minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, em comparável à Mãe, guardai-me, defendem-me como coisa própria vossa. Lembrai-vos-vos que os preços de ter na Mãe, Senhora nossa, guardai-me, defendem-me como coisa própria vossa. Bendito e louvado seja Jesus e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Amém. A Virgem Maria, cercada de luz, nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Com doces palavras, mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave